Fala, galerinha! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos continuar a falar de reino protista, naquela segunda parte que eu comentei com vocês. Lembra que na primeira parte nós falamos sobre as algas, que são um grupo de organismos que formam o reino protista, e nós temos um outro grupo de organismos que são os protozoários. Vamos falar um pouquinho deles e as principais doenças causadas pelos protozoários. Vamos lá! Então aqui eu tenho aquela imagem clássica, que vocês têm visto em todas as aulas, que é a imagem que mostra os cinco reinos da vida. No caso, nós estamos falando aqui do reino protista. Lembrando que o reino protista, ele é um reino formado por indivíduos eucariontes, ou seja, tem aquela célula mais complexa. Eles são unicelulares ou pluricelulares, e podem também ser autótrofos ou heterótrofos. Pegando aquele esquema assim, aqui então, todo mundo vai ser eucarionte dentro do reino protista. Se for pluricelular, vão ser as algas, ok? Então dentro desse grupo, os representantes pluricelulares são as algas, portanto são autotróficas. E já dentro dos unicelulares, eu tenho tanto seres autotróficos, que são as algas autotróficas, no caso, né? Quanto seres heterotróficos, que no caso são os protozoários. São eles que a gente vai conversar um pouquinho na aula de hoje, tá? Vamos falar um pouquinho sobre esses protozoários. Só recapitulando um pouquinho sobre as algas. Então lembra que as algas, elas são classificadas de acordo com o pigmento que elas apresentam. E aí elas se dividem em algas verdes, douradas, vermelhas ou pardas. As verdes podem ser as clorófitas, que são as algas verdes pluricelulares. E as euglenófitas, que são as verdes unicelulares. As douradas, nós temos as diatomáceas. Lembrando que as diatomáceas, a gente tem que prestar um pouquinho de atenção nelas. Porque elas são seres que produzem uma grande quantidade de oxigênio. Elas são o grande pulmão do mundo, né? São as diatomáceas. Nós temos também as algas vermelhas, que são as pirrófitas e as rodófitas. E aí aqui a gente tem que lembrar do fenômeno da maré vermelha, né? E temos as feófitas, que são as algas pardas, todas pluricelulares. E aí falando um pouquinho dos protozoários, então, que é o foco da nossa aula de hoje, né? Como eu já falei pra vocês, quando a gente fala de protozoários, todos eles vão ser unicelulares. Todos eles vão ser heterotróficos, ok? Eles são móveis, ou seja, apresentam capacidade de locomoção. E aí a classificação que a gente vai fazer dos protozoários é em relação a essa capacidade de locomoção. A gente vai ver isso no próximo slide. Eles são seres vivos de regiões úmidas. Regiões aquáticas ou terrestres úmidas. Ou dentro do corpo, né? Quando a gente fala de um parasita. Podem ser mutualísticos, ou seja, fazem associações positivas com outros seres vivos. Por exemplo, o cupim é um animal que se alimenta principalmente de madeira. Mas ele não é capaz de digerir a celulose da madeira. Mas, dentro do sistema digestório do cupim, existem protozoários que digerem a celulose da madeira que o cupim se alimenta. É uma associação positiva para o cupim, porque ele vai ter a celulose digerida. E é uma associação positiva para o protozoário, que vai ter alimento e abrigo dentro do corpo daquele animal. Então, é um exemplo de mutualismo, né? Eles também podem ser parasitas. E o foco da nossa aula hoje são nesses parasitas. Parasitas humanos, no caso. E também podem ser de vida livre. Ou seja, são aqueles que não vivem às custas de nenhum outro tipo de ser vivo. Os protozoários que vivem em água doce, eles têm essa estrutura chamada de vaculos contráteis. Eu já conversei sobre isso com vocês na aula anterior. Vaculo contrátil é aquela estrutura celular que alguns protozoários têm, que é capaz de bombear o excesso de água que vai entrar no corpo dele para fora da célula. Ou seja, ele não vai explodir, tá? Porque quando o protozoário vive na água doce, ele se torna mais concentrado do que o meio. E aí, por osmose, ele tende a ganhar água. E aí, essa água vai enchendo, 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 ele explodiria, certo? Mas aí, ele tem esse vaculo contrátil que vai bombear essa água para o lado de fora do protozoário. Ok? Bom, quando a gente fala de classificação de protozoário, nós temos quatro grupos de protozoários. Nós temos aqueles que se locomovem por meio de pseudópodos. Lembrando que pseudópodos é aquela projeção da membrana plasmática, ok? Vocês viram isso no ano passado, deem uma relembradinha aí. Locomoção por meio de flagelo. Flagelo é essa estrutura longa. O ser vivo, ele pode ter um, dois, três flagelos. Muito raramente é mais do que isso, né? Então, os flagelos, eles são longos e em pequena quantidade. Os cílios, que são estruturas pequenas em grande quantidade. Tem esse nome porque lembra cílios do olho, né? E também tem aqueles que não apresentam nenhuma estrutura de locomoção. Isso não significa que eles ficam parados, né? Significa que eles vão se locomover a partir do meio que eles estão. A gente já vai falar disso daqui a pouco. Vamos conversar um pouquinho sobre cada um desses grupos aqui, tá? Começando pelos que se locomovem por meio de pseudópodos, que são chamados de risópodos. Então, os risópodos são aqueles que se locomovem por meio de pseudópodos. Eles vão projetando a membrana plasmática deles que vai se arrastando, né? E aí ele faz essa locomoção. O maior exemplo de pseudópodos é o parasita chamado entamoeba estolítica, que é o causador de uma doença chamada amebíase. Entamoeba estolítica conhecida popularmente aí nos meios de ameba. Vocês já devem ter ouvido falar. Tem até uma música famosa que é assim, entamoeba, entamoeba estolítica. Mais ou menos assim, né? Professora, eu preciso lembrar o nome científico? Sim, você precisa. Mas assim, vocês decoram cada nome de cada coisa esquisita, gente? Lembrar o nome de uma ameba não é um negócio assim tão assustador, né? Só um pouquinho assustador, mas vocês conseguem, tá? Então, entamoeba estolítica é um protozoário causador da amebíase e ele se locomove por meio de pseudópodos. É um protozoário comum? Sim, gente. É um protozoário muito comum. Uma parcela significativa da população já desenvolveu em algum momento da vida a amebíase. Principalmente em regiões que não tem saneamento básico adequado e tudo mais, esse protozoário ele é bastante comum. Como é que uma pessoa se contamina com a amebíase, né? Como é que ela pega entamoeba estolítica? Por meio da ingestão. Ou seja, a pessoa comer comida contaminada ou beber água contaminada. Então, como que acontece isso? Uma pessoa que tem amebíase, quando ela vai ao banheiro fazer suas necessidades básicas, né? Fazer seu cocô básico de cada dia. Ela libera junto com as fezes os cistos da ameba. Cisto de amebíase. E aí esses cistos, eles caem então na rede de esgoto. Se não existe um tratamento adequado da água, esse cisto ele vai ficar presente na água que vai ser consumida. Ou então utilizada numa irrigação, por exemplo. E aí se alguém beber essa água sem filtrar, sem ferver, né? Ou então essa água ser utilizada pra irrigação de hortaliças. E essas hortaliças não forem bem lavadas, a pessoa ingere os cistos da ameba. Ai professora, mas eu não vou ver esses cistos? Meu bem, você não consegue ver nem a ameba, porque ela é um ser unicelular, né? Imagina o cisto da ameba. Não dá pra gente ver a olho nu, né? Só no microscópio. Aí então a pessoa consome e passa a ter a doença. Consequentemente ela passa a liberar os cistos também nas fezes, ok? E aí eu pergunto pra vocês o seguinte. Quais são as medidas profiláticas pra evitar essa doença? Medidas profiláticas é o que a gente pode fazer pra que ninguém tenha amebíase? O que a gente poderia fazer? E aí eu digo pra vocês. Quando eu tiver essa pergunta, vocês olhem o ciclo da doença. O que a gente pode fazer pra quebrar esse ciclo? Em qualquer ponto que a gente quebrar o ciclo, a gente para o ciclo da doença, certo? Então, filtrando ou fervendo a água antes de consumir, né? Lavando bem as hortaliças, frutas, verduras, legumes. Tratamento dos doentes pra que ninguém mais tenha doença. Tratamento de esgoto, né? Pra que esses cistos, caso sejam eliminados, eles não cheguem até outras pessoas. Agora, em locais que não tem saneamento básico, inclusive na cidade de Santarém, é muito comum acontecer. E aí quais os sintomas? Principalmente uma diarreia intensa, dor abdominal, pode ter inchaço abdominal, ok? Déficit nutricional, porque vocês vão ver no futuro, não muito distante, na aula de fisiologia, que a absorção de nutrientes, ela acontece no intestino. E aí a ameba, como ela fica no intestino, acaba causando um déficit nutricional. Ou seja, a pessoa, ela vai ficar com menos nutrientes, né? Os nutrientes, eles vão ter dificuldades pra serem absorvidos, porque eles acabaram não conseguindo, né? Porque o intestino tá cheio de ameba, ok? E aí então, o agente causador da amebíase é a entamoébistolítica, ok? Beleza. Qualquer dúvida, só perguntar. Quando a gente se encontrar, né? Porque por vídeo não tem como. Bom, nós temos também aquele grupo de protozoários flagelados, ó. Dando uma voltadinha aqui. Locomoção por pseudópodos, que são os risópodos. Principal representante são as amebas, né? Causadoras da amebíase. E nós temos os flagelados, que são aqueles que se locomovem por flagelos. E aí eu tenho quatro doenças interessantes pra falar pra vocês. A doença de Chagas, a leishmaniose, também conhecida como calazar, giardíase e tricomoníase. Bom, a doença de Chagas é causada por um protozoário chamado de tripanossoma cruzi. O tripanossoma cruzi, ele é transmitido por meio das fezes de um inseto, que não é um mosquito, tá? Ele é um inseto chamado de barbeiro. Como é que funciona isso? O barbeiro, ele é um inseto que vive em frestas de madeiras, por exemplo, né? Aí imagina que um barbeiro, que nunca picou ninguém, vai lá e pica uma pessoa. Ele é hematófago. O hematófago significa que se alimenta de sangue. Então, ele suga o sangue de uma pessoa. E essa pessoa tem a doença de Chagas. Ou seja, tem o protozoário dentro do corpo dela, tá? Aí, quando ele suga o sangue da pessoa, ele suga o protozoário junto. E ele passa a ser um barbeiro contaminado. E aí ele continua vivendo a vida de barbeiro dele lá. Aí, uma outra pessoa tá dormindo, né? Porque esse inseto, ele pica principalmente à noite. E aí, ele vai lá e suga o sangue dessa pessoa. Só que tem uma coisa. Esse barbeiro contaminado, né? Só que tem uma coisa. O sistema digestório do barbeiro, ele é muito curtinho. O intestino dele é muito pequenininho. Então, ele, conforme ele tá sugando o sangue da pessoa, tá enchendo o sistema digestório dele, ele faz o quê? Defeca. Faz cocôzinho na pessoa. Faz cocô na pessoa. E é nas fezes do barbeiro que fica o protozoário. E aí, beleza. Ele sugou o sangue, ele vai embora, continuar a vida dele de barbeiro. Quando o efeito anestésico da picada dele passa, a pessoa coça. E aí, quando a pessoa coça, ela espalha essas fezes de barbeiro. E o protozoário entra pela corrente sanguínea da pessoa. E ela passa a ser uma pessoa contaminada. Ok? Então, vejam. Importante nesse ciclo. Um barbeiro que nunca picou uma pessoa contaminada, não vai ser transmissor da doença de Chagas, tá? Pra ele transmitir a doença de Chagas, ele precisa picar uma pessoa contaminada. Ok? Pra ele ser portador do protozoário. Outra coisa importante. Não é o barbeiro que causa a doença de Chagas. Ele transmite o protozoário que causa a doença de Chagas. Quem causa mesmo é o tripano soma cruze, que é um protozoário. E ela é transmitida não é pela picada do barbeiro, é pelas fezes do barbeiro. E aí, vocês já devem ter ouvido falar de história de pessoas que consumiram açaí e se contaminaram com a doença de Chagas, né? Por que que isso pode acontecer? Porque como o protozoário vive nas fezes do barbeiro, se o açaí ele não for bem tratado, né? Ele não passar pelos procedimentos corretos. E aí, naquele monte de açaí e tiver barbeiro contaminado, na hora que for triturar o açaí, pode triturar o barbeiro junto. E não tem problema. Porque se as fezes dele estiverem ali e for contaminada, quando a pessoa for tomar o açaí, ela acaba se contaminando também, né? Então, por isso que precisa comprar açaí em locais de qualidade que façam um procedimento de inspeção, né? Existem alguns lugares que colocam água antes do processo de trituração, porque aí se tiver barbeiro, o barbeiro sobe, ele fica boiando, né? E aí consegue retirar, ok? Isso é muito comum aqui na região norte. Lá no sul, já aconteceu casos também de contaminação de açaí. De açaí não, contaminação por doença de Chagas, né? Pelo protozoário. Por meio de caldo de cana. Que aí vai triturar a cana e tritura o barbeiro junto. E a pessoa toma o caldo de cana e passa a ficar contaminado, ok? Então, isso pode acontecer, tá? Então, ó, pontos importantes quando a gente fala de doença de Chagas. O causador, o agente causador, aquele que causa a doença, é o tripanossoma cruzi, ok? É o protozoário flagelado. Quem transmite a doença de Chagas é o barbeiro. É um inseto, ok? E não é pela picada dele. É pelas fezes dele que vai o protozoário entrar pela pele da pessoa, né? Por meio da corrente sanguínea. Ou então, a pessoa ingerir esse protozoário, ok? Bom, ele recebe esse nome barbeiro porque ele tem hábito noturno. E às vezes a pessoa tá dormindo coberta, né? Só fica com o rosto de fora. E aí, ele vai lá e pica bem o rosto, né? Então, por isso o nome de barbeiro, por causa de região de barba, né? Bom, e o que que causa? Esse protozoário, ele vai se alojar principalmente nas fibras musculares do coração. Então, ele causa problemas cardíacos, né? Uma inflamação no coração da pessoa. Diferente da amebíase, que tem cura, a doença de Chagas não tem. Existem tratamentos pra melhorar os sintomas, mas cura mesmo não tem. Diferente da amebíase, que a gente viu anteriormente, que tem cura. E a cura é bastante fácil, com medicamentos de fácil acesso. Tá bom? Leishmaniose, também chamada de calazar. É uma doença também causada por um protozoário, o Leishmania brasiliensis. E ele é transmitido por meio da picada de um mosquito. Que é o mosquito palha, também chamado de biriguí. Ou o mosquito flebótomo, porque ele é da família, de uma família, chamada de flebotomídeos. O calazar, então, como é que ele acontece essa transmissão? Muito simples, né? O mosquito palha, ele pica uma pessoa contaminada, ele passa a ser um mosquito contaminado. Quando ele pica uma pessoa que não tá contaminada, ele transmite por meio da picada de uma pessoa pra outra, tá? Então, é muito simples. O mosquito pica uma pessoa contaminada, pega o protozoário. Pica uma pessoa que não tá contaminada, manda o protozoário pra essa pessoa. Assim como eu falei da doença de Chagas, eu destaco aqui que na leishmaniose, não é o mosquito que é o causador da leishmaniose. Ele é o agente transmissor. Transmissor de quem? Do leishmania brasiliensis. Que é quem, de fato, causa a doença, tá? E o que o cachorro tem a ver com a história, né? Vocês já devem ter ouvido essa associação do cachorro com a leishmaniose. Porque o cachorro, ele é um reservatório do protozoário. Ou seja, se um mosquito contaminado picar um cachorro, ele passa a ser um cachorro contaminado. Ele não é capaz de transmitir a leishmaniose. Ele não transmite o protozoário. Mas ele tá ali com o protozoário no corpo dele. Aí se vem um mosquito que não é contaminado e pica o cachorro e depois pica você, transmite de um pra outro, tá? Ah, mas e se um cachorro contaminado me morder? Eu vou pegar o protozoário? Não. Ah, e se um cachorro contaminado babar em cima de mim? Não. E se eu beijar um cachorro contaminado? Não faz isso, né? Mas se você fizer, não. Você não vai pegar, tá? É só se ele picar mesmo. E quais são as medidas profiláticas nesse caso? Lembrando que medidas profiláticas. O que eu posso fazer pra evitar essa doença? Dedetização, telas nas janelas, não deixar a água parada pra que o mosquito se reproduza, né? Tratamento dos doentes. Basicamente isso. Ah, falando, voltando um pouquinho aqui na doença de Chagas, eu não falei pra vocês, né? Quais são as medidas profiláticas da doença de Chagas? Basicamente, dedetização pra evitar o barbeiro em casa, né? Também a construção de casas de alvenaria em vez de casas de madeira pra evitar que ele se desenvolva, né? No meio aí das frestas das madeiras. E no caso, comercialização de açaí, por exemplo, que haja um controle mais regular. Olha aqui, ó. O sintoma da leishmaniose é que ela causa essas ulcerações na pele. Ulcerações são essas feridas, né? E aí no caso da leishmaniose visceral, ela causa essas feridas em órgãos internos. Então ela acaba sendo ainda mais séria, né? É uma doença que se não tratada pode levar à morte. Giardíase, a giardia, ela é uma outra, um outro protozoário que vai causar uma doença, né? É outra do grupo dos flagelados. O nome científico do agente causador é a giardia lamblia. Olha, gente, eu acho ela até bonitinha, sabia? E o ciclo da giardíase é idêntico ao ciclo da amebíase. Então se você entendeu a amebíase, você tá de buenas porque você vai entender a giardíase também. Aqui não é foto, tá? É um desenho. Então olha que desenho bem feito, bonito, né? Feito no paintbrush. Então uma pessoa come um alimento contaminado com os cistos da giardia ou bebe água contaminada. A giardia vai se desenvolver no intestino da pessoa. A pessoa vai liberar cistos de giardia nas fezes que vai contaminar a água, que vai contaminar outras pessoas por meio da ingestão dessa água ou de alimentos. Igualzinho a amebíase, né? Tem tratamento, tem cura, muito fácil, medidas profiláticas, saneamento básico, lavar bem os alimentos, filtrar ou ferver água antes de beber e tratamento dos doentes. Olha que linda essa pelúcia, gente, de giardia. Vai dizer que vocês não acham bonitinha? É bonitinho, né? Ou sou eu que sou bióloga pra gostar disso? É uma gracinha, gente. Olha que cara fofa. Só dentro da gente que não é muito legal, né? Porque aí causa diarreia, dor abdominal, né? Uma coisa horrorosa. Tricomoníase é uma infecção sexualmente transmissível. Causador é o tricomonas vaginalis. E o contato é por meio de relação sexual com uma pessoa contaminada. Apesar de chamar vaginalis, não significa que só as mulheres que pegam, né? Os homens também podem pegar, apesar dos sintomas mais graves serem de mulheres. Sintoma, corrimento, corrimento intenso, amarelo, fedido, né? Meio espumoso, coceira no local. E se não tratado, pode levar a problemas sérios, como subir pra cavidade uterina e pode causar até perda do útero, né? E não vai sair sozinho. Então, às vezes, as meninas, né? Acaba tendo uma infecção sexualmente transmissível e fica com medo de ir no médico, de contar pra alguém, né? E falar, deixa quieto que vai sair sozinho. Não vai sair sozinho, tá? Precisa de tratamento adequado. Medidas profiláticas aqui. Profilaxia, então. Tratamento dos doentes, né? Principalmente. E usar preservativo nas relações sexuais pra evitar a contaminação. Ok? Vamos lá pro próximo. Bom, dentro dos ciliados, então lembrando, nós temos os risópodos, que se locomovem por meio de pseudópodos. Nós temos os flagelados, que se locomovem por meio de flagelos. Nós temos os ciliados, que se locomovem por meio de cílios, né? A maioria dos ciliados são de vida livre. Então, eles estão bem tranquilos aqui, né? Olha que belezinha. Olha que lindeza. Como exemplo aqui, nós temos os seres vivos do grupo dos paramécios, né? E eles têm esse vaculo contrático, que eu falei pra vocês. Que faz com que eles sejam capazes de eliminar o excesso de água, tá? A maioria, então, vai ser de vida livre. E vivem em ambientes aquáticos, principalmente. Ou terrestres úmidos, assim, por exemplo, uma poça de chuva, por aí. A maioria de vida livre, então. Então, a gente não tem exemplos de parasitas, pra falar, né? De doenças. E, por fim, os esporosuários são aqueles que não apresentam estruturas locomotoras. Como exemplo, nós temos os plasmodiums e o toxoplasma gondi, que é o causador da toxoplasmose. Lembrando que não significa que ele não se locomova, né? Ele só não tem uma estrutura locomotora própria. Em relação ao plasmodium, nós temos, então, eles causando uma doença muito séria e muito comum, principalmente aqui na região norte, que é a malária. Vocês já devem ter ouvido falar, né? A malária, então, ela é causada pelo plasmodium. Veja que eu coloquei aqui plasmodium sp. O que significa esse sp, que, inclusive, não está em itálico? Significa espécies de plasmodium. Então, plasmodium é o gênero. Então, são várias espécies do gênero plasmodium. Plasmodium vivex, plasmodium falcíparo, plasmodium malari, né? E quem transmite esse protozoário é a fêmea do mosquito anófeles. Anófeles, então, é o gênero, né, do mosquito. É pela picada do mosquito. Muito simples. O mosquito pica uma pessoa contaminada, passa a ser um mosquito contaminado, e aí ele pica uma pessoa que não está contaminada e transmite o plasmodium de uma pessoa para outra, tá? E aí, essa pessoa desenvolve a malária. A malária, ela tem uma característica bastante interessante, que ela cai na corrente sanguínea e ela passa a se reproduzir dentro dos glóbulos vermelhos das pessoas, né? Então, o protozoário entra na corrente sanguínea e ele entra dentro dos glóbulos vermelhos. E aí, ali, ele inicia uma fase de esporulação, né? Ele vai liberar uns esporos, que aí as hemácias explodem, os glóbulos vermelhos explodem. E aí, vocês já devem ter ouvido falar que uma das características mais marcantes da malária é a presença de picos de febre. Então, a pessoa tem uma febre altíssima, aí a temperatura cai ao normal. Passa algumas horas, normalmente 72 horas, pico de febre de novo. E aí, volta ao normal. Esses picos de febre são os momentos em que está havendo o estouro das hemácias, que as hemácias estão explodindo, ok? É uma doença muito grave que tem tratamento, mas que, se não tratada, né, pode, inclusive, levar à morte. Lembrando que a transmissão, ela se dá, não é de pessoa pra pessoa, tá? Não existe essa transmissão direta. A não ser, claro, por meio de uma doação de sangue. A transmissão mais comum é por meio da picada do mosquito, tá? Fêmea do mosquito anófiles. Uma vez eu assisti um episódio daquela série Doutor House, que é uma série que eu gosto muito, né? Gostava muito, faz muitos anos que eu não assisto, já assisti todos. E aí tinha um episódio, posso até disponibilizar pra vocês, que aí a pessoa estava tendo várias coisas e eles não sabiam o que que era. Faziam vários exames, exame molecular, né? E não adivinhava o que que era. Não descobria. E aí, no final, eles olharam no microscópio, um esfregaço de sangue da pessoa e viram o protozoário, era a malária, né? E bastava olhar o sangue no microscópio e dava pra ver, porque você consegue enxergar o protozoário, né? Ali na corrente sanguínea, junto com as hemácias. E a toxoplasmose é um protozoário, então também não tem estrutura locomotora própria. O protozoário da toxoplasmose, né? O toxoplasma gondi, a pessoa vai se contaminar por meio da ingestão de coisas contaminadas. O que que eu quero dizer com coisas contaminadas? Pode ser alimentos contaminados ou outras coisas. Como assim outras coisas, professora? Vocês já devem ter ouvido a história de toxoplasmose associar com gato, né? Por quê? Porque os gatos, se eles se alimentarem de carne crua, de animais contaminados, por exemplo, aves, bovinos, suínos contaminados, ele passa a ser um hospedeiro do toxoplasma. E ele libera os cistos do toxoplasma nas fezes. E aí se você ingerir as fezes do gato, e essas fezes estiverem contaminadas, você se contamina. Então não é passando a mão no gato que você vai se contaminar, é ingerindo as fezes do gato. Ah, mas quem que vai fazer isso? Pode acontecer de você comer um alimento contaminado, né? Uma hortaliça mal lavada. Ou então você vai manipular as fezes do gato ali pra jogar no lixo e não lava a mão depois. Ou até mesmo passando a mão no gatinho e não lavando a mão depois. Porque os gatos, eles se lambeem muito. E nessas podem ter coliformes fecais no pelo. E aí você passa a mão no gato, ou seja, você tá com a mão contaminada, põe na boca. E aí você se contamina, né? Ou então você pode se contaminar comendo carne contaminada. Carne crua ou mal passada contaminada, né? De animais que acabaram ingerindo, por exemplo, as fezes de um gato contaminado. O gato faz cocô no pasto, a vaca vai lá, come essas fezes, essa grama contaminada. Passa a ser uma vaca contaminada. Você vai lá e come a carne da vaca crua ou mal passada demais. Que é muito bom, né? Mas pode transmitir doença. E aí você se contamina com o toxoplasma, ok? Então é por meio da ingestão. E a toxoplasmose, ela é uma doença bastante séria. Porque ela pode causar problema de visão, problemas musculares. E se a pessoa for uma mulher grávida, pode inclusive passar pro feto. Então ela é bastante grave, né? Forma de profilaxia. Controle de zoonoses, né? Com os animais contaminados. Então se o gatinho estiver contaminado, tratar. Higiene, né? Lavar as mãos. Não ingerir alimentos contaminados. Na verdade você não vai saber. Mas de procedência duvidosa. A carne ser bem passada, né? E também se o gatinho come só ração. Ele não come carne crua. Ele não vai ter como se contaminar. Porque ele só se contamina comendo carne contaminada. Se ele é um gato que só come ração, não vai acontecer nada. Ok? Então é isso. E aqui por fim. Pra gente encerrar nossa aula de hoje. Que foi uma aula longa, né pessoal? Bastante doença. Eu recomendo que vocês façam esses ciclos no caderno. Pra vocês entenderem. Eu vou ensinar uma bela canção pra vocês. Mas eu peço a vocês uma coisa, gente. Não mandem esse vídeo pro The Voice. Eu não vou ser cantora. Eu sei que eu tenho muito talento. Minha voz é a voz de um anjo cantando. Mas não mandem pro The Voice. Porque eu gosto mesmo de ser professora. Tá bom? Então vamos lá. Vocês conhecem aquela música Escravos de Jó? É no ritmo de Escravos de Jó. Ó. Pra ajudar vocês. Vocês sabem que quem canta seus males espanta. E também aprende biologia. Vão ter várias musiquinhas além dessas. Então vamos lá. Cantem comigo. Doença de Chagas destrói o coração. O barbeiro faz transmissão. Tripa no soma cruze é quem causa a lesão. Medida preventiva é a dedetização. Aê! Falou, pessoal. Beijo.